Leonardo vai dar um jeito de envenenar ainda mais as desconfianças de Ítalo sobre Jonathan em Cara e Coragem. O irmão de Clarice vai insinuar que o cientista poderia ter matado a empresária por ela ter reatado o romance com o ex-segurança na novela da Sete da Globo. Quer saber mais detalhes? Então vem com a gente! Como quem não quer nada, Leonardo dirá que gostou quando soube que a irmã estava vivendo um romance com Ítalo. Eu nunca curti muito aquele casamento da Clarice com o Jonathan, e enquanto ela não engatasse com alguém, ele ia estar sempre ali ciscando, vai completar o noivo de Regina. Ítalo vai lembrar, no entanto, que Marta sempre aprovou a relação da filha com o pesquisador. É aí que Leonardo vai lançar o seu veneno. É, mas ela não ouviu o que eu ouvi. O Jonathan me falou mais de uma vez. Que preferia ver a minha irmã morta do que com você, dirá o crápula. O ex-segurança da empresária vai reagir, preocupado, e alertará Leonardo que o assunto é muito grave. Tem certeza de que Jonathan disse isso assim sobre mim e a sua irmã? Vai questionar o sócio de Pat. E dá pra esquecer? Ele disse com todas as letras. Preferia ver a Clarice morta a ver vocês dois juntos, vai responder. Ao perceber que deixou Ítalo abalado, Leonardo vai jogar ainda mais lenha na fogueira. Talvez fosse por isso que ela não assumir o lance com você. Por medo da reação dele, vai falar o mau caráter. Satisfeito com o que provocou, o rapaz vai simular não ter prestado atenção e o chamará pra voltar a correr. Ao perceber que o colega não saiu do lugar, Leonardo vai mudar de tática e dirá pra ele se preocupar e que Jonathan deve ter falado tudo da boca pra fora. Não tenha tanta certeza. Logo que ela morreu, Jonathan fugiu. Eu tive que ir atrás dele, vai falar Ítalo. O Mauricinho dirá que ele amava sua irmã. Jamais um amor daquele tamanho seria capaz de fazer mal a ela. Será? Será que o amor pode ser maior do que a loucura? Vai perguntar Ítalo. Leonardo vai sentir o golpe. Afinal, só ele sabe o que foi capaz de fazer mesmo amando Clarice. O rapaz, entretanto, não imagina que ela está viva. Ele vai se abalar com o comentário, mas o instrutor não perceberá. Vamos, é melhor a gente continuar, dirá Ítalo que sairá correndo enquanto Leonardo recupera o fôlego. Imagina só a confusão que vai dar quando Clarice reaparecer viva. Fique de olho no Notícias da TV pra não perder nenhuma novidade. Até mais, tchau tchau!